Chega e cá que chegou a melhora do programa para falar de tudo que você precisa para deixar a sua casa embelezada. Vamos falar de lojas Imperador. Boa tarde, locutor. E, e, e. Boa tarde, Di Gomes. Testado e aprovado no ágio. Testado e aprovado. Pronto para 2022. Novas promoções do nosso Imperador. Vamos lá, prontos para começar 2022. Jogo de Cama Casal, três peças, coleção Rubin, toque petilizado, querida. Esse aqui, amor, é aquele que é de microfinha. Microfinha. Mas ele tem um toque aveludado de algodão. Trinta e sete e cinquenta. Trinta e sete e cinquenta no jogo, casal. Você vai levar um lençol e duas fronhas. Exato, querida. Nada de deixar a cama bagunçada, tá, colega? Porque é trinta e sete apenas. Trinta e sete e cinquenta. Trinta e sete e cinquenta para você deixar a cama acumada. Pode jogar, Capirma é rica. Pode jogar, figura. Jogo de Cama, solteiro, duas peças. Esse aqui é o solteiro, tá, colega? Isso. Para você também deixar a cama da criançada. Baratinho baratinho. Todo mundo aí, ó. Catorze e cinquenta. Duas peças. Olha aqui como a gente tem lá, ó. Para os meninos, para as meninas. De todas. Catorze e cinquenta. Catorze e cinquenta. Menina, é barato demais, pelo amor de Deus. Nada de deixar a cama bagunçada, hein? Edredom, casal light. Edredom, casal light, suave pluma. Esse aqui é inacreditável, viu? Para aquecer no frio. Olha, quanto é, locutor? Fala aí. Trinta e nove e cinquenta. Trinta e nove e cinquenta. Catorze e cinquenta, colega, para você levar o Edredom desse daqui, na qualidade das lojas Imperador. Exato, querida. Meu Deus, é bom demais. Travesseiro NASA, visconcego, o melhor do mercado. Para você dormir tranquila, amiga. Pelo amor de Deus. Nada de estar aí, ó. Acordando com o Tocicolo. Olha isso aqui, ó. Cinquenta e cinco e noventa. 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 Para você ter uma noite garantida. Pelo menos a dormida está garantida, viu? Nove. Cinquenta e cinco. Nove e oito e três dois. Oito e sete e vinte e um também me pedem pela atenção. Só mais esse aqui para a gente terminar. Só mais esse aqui para a gente terminar. Só mais esse aqui para a gente terminar. É uma solteiro, três peças, linha arco-íris. Três peças, tá? Esse aqui é aquele que vem com o elástico. E é barato. O elástico. Vinte e cinco reais. Quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais apenas. E tem várias outras estampas lá, ó. Verdinho, rosinha. Três peças. Três peças. Que é o lençol de baixo, aquele com o elástico. Isso. O de cima e a fronha. Essa entende, viu? Essa aqui. Bom, José Imperador, fica ali. Alagoa, no Parque Solano do Lucena, ao lado do Banco Itaú. E você, quando eu chegar lá, procure o gerente. Alisson. Alisson. Terminou 2021, começou vinte e dois e nada do meu Pix. Meu Deus, amanhã o dia que ele vai fazer esse Pix. Alisson, faz o Pix. Lojas Imperador. As mais barateiras do Nordeste. Do Nordeste. Já começando 2022 com tudo. Vamos pro intervalo, minha gente. Já mandou o teu áudio aqui pra eu saber o que é.